Salve, salve, galera! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá, galera! Brasil e Coreia do Sul se enfrentam hoje 4 horas da tarde no estádio 974 pelo horário de Brasília, a seleção brasileira que hoje tem a volta do nosso principal jogador, Neymar, recuperado, vai para o jogo hoje e também temos a volta do lateral direito Danilo, recuperado aí de lesão, vai para a partida hoje. Neymar joga ali no meio de campo, no lugar do Fred e o Danilo deve ser improvisado na lateral esquerda, isso porque nós não temos Alex Teles e Alexandro, ambos estão fora aí por causa de lesão, então acredito que o Danilo deve ser improvisado na lateral esquerda. Falando um pouco da Coreia do Sul, a Coreia do Sul tem um técnico conhecido aqui do futebol mineiro, o Paulo Bento passou aqui pelo Cruzeiro em 2015, 2016, a Coreia do Sul que estava num grupo dificílimo e conseguiu aí a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Então, Copa do Mundo não tem jogo fácil, o Brasil tem que entrar concentrado e vencer aí esta Coreia do Sul para se classificar aí para as quartas de final da Copa do Mundo. Lembrando também que a Coreia do Sul chega pela terceira vez aí às fases de oitavas de final da Copa do Mundo. Sendo assim, um provável Brasil para a partida de hoje, Alisson, Éder Militão ou Daniel Alves na lateral direita, o Éder Militão pode ser improvisado, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Esse é o provável Brasil para encarar hoje a Coreia do Sul. Tá falado, pessoal? Um abraço e vamos que vamos!